17 ó, ah, será que tá passando os dias aqui cara, quando eu entrar no looping de novo deixa eu, deixa eu vou dar uma olhada, tá marcando dia 17 hoje, dá pra interagir com o jornal, ah, ainda tá a mesma notícia, as plantinhas, o rato não tá mais aqui, e tá uma bagunça isso aqui, alguém comeu o rato, caralho que susto, achei que tinha alguma coisa aqui, caralho, eu tô escutando o passo, ah, não consigo interagir com o painel, não tem nada, mas eu não fiz nenhuma ação, esse round, será que ele vai, vai só repetir o looping, ah, ué, saímos direto nas plantas, tá, quer dizer que a gente tá avançando então, pelo menos, ai, dói no meu pé, tá, é tudo planta agora, nossa, agora tem, caralho, tem uma mão aqui, ah, é, cada um desses aqui é a fase da lua, ó, caramba, cada um desses ali é a fase da lua, Ah, ele vai ficar só repetindo? Ah, tá tendo menos planta conforme o meu avanço, né? Qual é a impressão minha? Ó, do lado de cá, ó, aqui tinha uns, ah, não. Ah, eu tô deixando alguma coisa passar, Eu não consigo mais interagir com a mão, ó, Eu tô em looping aqui, eu não sei o que eu faço, Ah, Ah, O bicho está fechado ainda. Ai meu deus do céu, esse vidro aqui está cada vez mais quebrado senhor. Desgraça de bicho ruim. Ai meu deus, não vão mais ficar me olhando isso não? Ai meu deus do céu, caralho. Olha ali. Bicho escroto do caralho. Ali bicho peio. Será que ele não está me vendo? Meu deus do céu. Vai, 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 vai. Esse bicho vai aparecer atrás de mim, quer ver? Olha, agora eu tenho essa foto aqui. Ou seja, se essa posição é a última foto, uma posição atrás dela ou vai ser essa ou vai ser essa. Eu vou arriscar colocar aqui. Ou se pá, eu tenho que seguir ônibus. Nem da, da, das luas. Mas é o que não faz sentido. Porque essa aqui deveria estar aqui então. Daí fica assim, assim. Ai depois vai vir essa. Ai essa aqui eu não tenho, não tenho. Essa aqui. Ai essa aqui eu também não tenho. Menos quantidade de fotos né. Então acho que vai ficar. Tá. Eu vou deixar assim. Ai caralho. Ai bosta. Esse bicho vai estar aqui. Eu tô muito tenso, meu deus do céu. Bicho feio do caramba cara. É o Slenderman do espaço. Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai ficar parado só? Ai meu deus. Ele tá, ele tá olhando pra mim cara, mas ele não faz nada. Olha. Ai que filho da puta. Para de olhar pra mim cara. Bicho ruim, bicho feio. Olha, ele tá, ele tá virando pra mim. Só que ele não faz nada. Full HD Resolution. Ele não vai fazer nada? Amigo. 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 Tá bom? Amigo. Ai. Pare de olhar pra mim cara. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Liga puta. Morri? Ah, ele só me deu um beijo porra, de boa. Nem senti medo. Mudou o dia Ah, hoje já não é mais dia 17